Todos os dias pela manhã, aqui na nossa revista eletrônica, o Bom Dia Hora 1, na grade das 8 horas da manhã, a gente traz as principais ocorrências da polícia militar. E a principal ocorrência, evidentemente, é o falecimento da jovem Jennifer, de 26 anos, Jennifer Daiane Braga Cardoso, de 26 anos, em um trágico acidente que ocorreu ontem. A tragédia aconteceu por volta de 15h40, na parte da tarde de ontem, terça-feira, no cruzamento da Campos Salles, com a rua São Lourenço, na saída do semáforo que há pelo local. Testemunhas disseram que a jovem Jennifer Daiane Braga Cardoso, de 26 anos, trafegava pela São Lourenço, saindo do semáforo, no momento em que teria havido uma colisão contra uma Ford Escort, uma Ford EcoSport. Agora sim, uma Ford EcoSport. O que teria motivado a queda de sua moto Honda CG ao lado de um caminhão que trafegava no mesmo sentido de direção. Aquele caminhão que você está vendo ali, ela teria colidido contra o caminhão. Olha, não há informações sobre atropelamento do caminhão, mas sim uma colisão. E não se sabe a princípio como o acidente vitimou fatalmente a jovem moradora do Jardim São José. Grande comoção na cidade pela morte da Jennifer, muitas manifestações de pesar pelas mídias, pelas publicações do portal Hora 1. O local foi preservado pelos policiais Jonatas e Menezes até a chegada da Polícia Científica para a perícia técnica, que deverá, aí sim, apresentar um laudo sobre a morte da Jennifer dentro do prazo de 30 dias. Aí sim, nós teremos informações completas. Eu queria ressaltar aqui, pode até voltar para mim já, Dona Elayne? Pode deixar aqui comigo, já foram as imagens. Eu queria ressaltar aqui o trabalho incessante do Corpo de Bombeiros e do SAMU para o RCP, as massagens cardiorrespiratórias, as massagens de ressuscitação. RCP, ressuscitação cardiopulmonar. E insistentemente, insistentemente, incessantemente, ininterruptamente, e ali tentando, 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 mas infelizmente não foi possível salvar a vida da Jennifer, cujo corpo deverá ser sepultado agora pela manhã, por volta de 11 horas da manhã, no cemitério de dobrada. Ela é natural de dobrada, segundo as informações, e o sepultamento seria lá naquela cidade, às 11 horas da manhã. Nós estamos confirmando ainda alguns dados, nós estamos confirmando algumas informações ainda. Repito, quando nós chegamos no local, a primeira preocupação, como sempre, foi da nossa equipe, que estava comandada naquele momento pela Amanda, sempre é a pessoa. Então, o primeiro contato foi da Amanda com, por exemplo, com a irmã da Jennifer. Aquela palavra, aquele ombro amigo daquele momento, a preocupação primeiro com a pessoa, e depois, apenas depois, então, a publicação da matéria. Inclusive, nós aguardamos bastante, até que a família fosse avisada, até que os familiares tivessem essa triste notícia. E o que nos chamou a atenção foi justamente essa possibilidade de fazer, mais uma vez, bem feito o nosso trabalho. Mais uma vez, fazer bem feito. Sem sensacionalismo, mas nos preocupando primeiro com a pessoa. A Amanda foi diretamente no auxílio. Ela que é formada em psicologia, ela tinha acabado de chegar do hospital psiquiátrico Caibar Schuttel, onde ela tinha atendido a tarde toda. E aí, ela passou por lá e fez esse primeiro contato com a irmã da vítima. E depois, somente depois, é que nós fomos publicar a matéria. No portal Hora 1, na TV H1, tem todas as informações lá, tem a foto da moça, tudo direitinho. A informação que nos chegou há pouco, pelo WhatsApp, é que o sepultamento será em dobrada, agora às 11 horas da manhã. Foi a informação que nós recebemos. Nós estamos confirmando outros detalhes para poder trazer para vocês. Se não, aqui no Bom Dia Hora 1, as traremos dentro do hora1.com.br, durante o dia e também na tvh1.com.br, que veicularam de maneira nobre essa situação terrível de respeito à família. Eu queria aproveitar e agradecer a cada um de vocês que utilizam as nossas redes sociais para também dar força para a família. É muito importante isso, viu? Diria eu, extremamente importante. Porque a família vai ver, sempre é assim, a família acompanha as postagens, acompanha o nosso trabalho, os familiares também. E não diria que conforta, porque não há o que conforte. Uma perda abrupta dessa forma, uma moça com toda a vida pela frente, enfim. Mas ajuda o carinho que cada um de vocês passam com votos de pesar, com palavras boas, com palavras nobres para os familiares, como vocês fazem às centenas nas nossas postagens nas redes sociais. Continuem fazendo isso. Isso é bacana, gente. A gente, às vezes, emite o comentário sempre áspero com as coisas, né? A gente está acostumado nessa vida difícil em que a gente emite opinião horrível sobre tudo e sobre todos, né? Sempre parece que com uma mágoa, com um ódio no coração. Então, nesse momento, é o momento da gente externar uma coisa boa, externar um sentimento bom, um sentimento de pesar, uma oração pela família para que Deus conforte o coração. Essa frase, que Deus conforte o coração da família, se você olhar nas nossas postagens, você vai encontrar há centenas. Há centenas. E é bonito isso. E eu queria agradecer a cada um de vocês que desejam isso. E eu sei que é de coração. Desejam isso para a família. É um trabalho bonito que vocês fazem através do nosso trabalho também. Viu? Continuem prestando essa solidariedade. Faz muito bem. Eu achei que eu devia elogiá-los por essa postura. Viu? Achei mesmo. Vamos lá.